Seu cabelo está sem brilho, opaco, sem graça, pois a glicerina vai deixar ele muito brilhoso. Tudo o que você precisa é comprar a glicerina e acrescentar ela na sua máscara de hidratação diária ou no seu condicionador. Pode usar todo dia, você vai ver que seu cabelo vai ter muito brilho e vai ficar super alinhado.